Em certo do poema Procuro-te, de Eugênio de Andrade Procuro-te, fruto ou nuvem ou música Chamo-me por ti e o teu nome ilumina as coisas mais simples O pão e a água, a cama e a mesa, os pequenos e dóceis animais Onde também quero que chegue o meu canto e a manhã de maio Um pássaro e um navio são a mesma coisa Quando te procuro de rosto cravado na luz Eu sei que há diferenças, mas não quando se ama Não quando apertamos contra o peito uma flor ávida de orvalho Porém eu procuro-te, antes que a morte se aproxime Procuro-te, nas ruas, nos barcos, na cama Com amor, com ódio, ao sol, à chuva De noite, de dia, triste, alegre Procuro-te